Quem vê cara, não vê coração. Aleluia! Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo ao canal do Amor. Eu vou orar com você, já preparo seu copinho com água, meu já está aqui, deixa eu baixar aqui um pouco o fundo. Eu quero realizar uma oração para Deus te dar direcionamento, a oração de hoje é para Deus te dar discernimento. Eu quero abrir hoje essa oração especial, sabe? Trazendo para você um testemunho, quero que você ouça com todo carinho. Vamos ouvir esse milagre aqui. Deixa eu ver se está rolando bom, vamos ouvir. Vou te dar um testemunho para o Senhor. Bispo, eu sou viúva, já faz 11 anos. E um dia comentei com o Senhor que eu havia conhecido uma pessoa e havia simpatizado muito com aquela pessoa. E aquela pessoa estava indo na igreja e tal, e mandei a foto dessa pessoa para o Senhor. E pedi que o Senhor orasse por essa pessoa, né? E o que o Senhor achava? No momento, o Senhor não me deu a resposta. O Senhor falou para mim que iria orar, né? E esperasse que o Espírito Santo ia falar com o Senhor. Aí eu esperei, aí o Senhor foi, eu liguei, o Senhor e o Senhor foi e me falou. Ele falou, não, não senti que é de Deus, não. Tá, minha irmã? Não senti. Aí, né, o Senhor chama a gente de minha ovelhinha, né? Minha ovelhinha, eu não senti que é de Deus, não. Não tive, né, não teve paz. Aí, a princípio, bispo, eu vou, confesso ao Senhor, né? Aproveito a oportunidade para pedir perdão para o Senhor. Porque eu fiquei triste, porque eu falei, poxa, eu, sabe, eu orei, eu simpatizei tanto com esse rapaz. Ele vai na igreja e depois eu vi ele de namoro. Quem vê cara não vê coração. Calma que você vai ouvir tudo. Quando você está debaixo da minha cobertura, você tem essa rotina de oração pela sua vida sentimental, Deus não vai deixar você ser enganado. Deus não vai deixar você ser enganado. Deus não vai deixar você ser enganada. Não vai. Não vai. Não vai. E tem coisas que Deus vai mostrar para você. Ele vai mostrar para você. Você sabe que tem coisas que Deus vai mostrar para o profeta, para aquele que está cuidando do seu casamento. Tem pessoas aqui que eu estou cuidando do casamento dela, né? É uma, não é dez, não é cem. É assustador, viu? Tem pessoas aqui que eu estou cuidando da vida amorosa dela, porque ela não quer mais sofrer. Ela não quer mais tomar paulada, não quer mais se decepcionar, não quer mais errar. Vamos continuar ouvindo. Aqui é a Sônia, de Patos de Minas. Vamos ouvir. Namorada, indo para a igreja. Aí eu falava assim, nossa, por que que não podia ser eu, né? Está indo na igreja, tudo bonitinho, né? E o bispo falou, não, né? Aí veio aquela palavra, ouvirei os seus profetas e prosperareis. Aí eu peguei. Triste. Eu confesso para o senhor a verdade. Opa! Ai, não, volta aqui. Fiquei triste. Mas o profeta falou, eu tenho que obedecer, né? E vendo ele ir com a outra mulher para a igreja e eu lá, né? Falei, é, Deus sabe de todas as coisas. Quando foi essa semana, me chegou a notícia que tinha um oficial de justiça atrás dele. Porque ele havia, tipo, que agredido a namorada. O senhor vê na presença de Deus e na igreja bonitinho. E eu sempre desejando aquele homem e queria muito que ele fosse meu esposo. Por isso que é muito importante a gente orar a Deus, primeiramente, né? E também pedir um conselho, um aconselhamento. Um homem de Deus, um homem experiente, um homem que ora, um homem que tem uma vida com Deus. A gente ora, mas a gente tem, às vezes, o costume de olhar muito pelos olhos, né? Então, deixa o coração falar mais alto e, principalmente, a carência falar mais alto. Então, o que é que estava falando mais alto dentro de mim? A carência, às vezes, a gente fica naquela, não que eu tenho que conhecer alguém, mas a gente tem que esperar o tempo de Deus. E eu estava querendo abreviar o tempo. E o senhor, quando falou pra mim que não era aquele rapaz, que não era o senhor Jesus que tinha me enviado aquele rapaz, a princípio eu achei ruim, mas hoje eu louvo e agradeço a Deus pelo livramento que Deus me deu. porque, se ele fez isso com ela, ele ia fazer o mesmo comigo. Serei profeta na sua vida. Glória a Deus. Deus abençoe. E que esse testemunho sirva de exemplo pra você solteira, você que está em busca de alguém pra ser feliz, pra se casar, pra te assumir, pra ter paz, pra ser feliz. Cuidado. Amém? Pede ao Espírito Santo direção, discernimento, direcionamento. Deus abençoe. Minha ovelhinha, presta atenção. Eu quero orar por você, pra você falar assim, meu bispo, eu sou solteira, eu sou viúva. A carência, cuidado com a carência. Coloca o tema em produção da nossa capa, é cuidado com a carência. Cuidado com a carência. A carência é um terror. A carência. Antes de eu seguir aqui, eu quero que você venha aqui embaixo nos comentários, escreva o teu nome. E do lado do nome, você vai escrever assim, ó. Eu vou esperar em Deus. Eu vou esperar em Deus. Eu vou esperar em Deus. Aleluia. Amém? Você vai falar assim, eu vou esperar em Deus. Amém? Escreve aqui embaixo. Não é no meu WhatsApp, não. Tem ovelhinha. Que ela, mesmo eu falando, ela vai lá no meu... Não é no meu WhatsApp. É aqui embaixo. É aqui embaixo. Aqui no YouTube. Escreve aqui embaixo. Amém? Eu vou continuar. Já deixa o like. É muito importante você deixar o seu joinha pro canal. Já deixou? Deixa o joinha. Deixou? Vamos lá. A carência tem muito aproveitador na internet. Bandido. Muito aproveitador. Muito aproveitador. E se tem alguém aqui que já sofreu, você pode escrever uma carta pro bispo. Pode escrever pra gente relatar aqui. Se você não quiser falar o seu nome, eu vou falar o nome fictício pra gente relatar aqui. Mas cuidado com o aproveitador. Que a carência faz pessoas se aproximarem de você pra pegar o teu cartão de crédito. Pra se aproveitar pra te usar. Te usar. E você não quer ser ousada. Você quer ser amada. Amada. Amado. Principalmente amada. Porque já é do homem. A mulher, ela tem essa sensibilidade da carência mais que o homem. O homem tem, eu não gosto de falar essa palavra aqui não, mas eu vou falar. O homem já é mais safado. O homem já tende mais pra maldade do que a própria mulher. Mulher não. A mulher, na carência dela, ela acredita muito fácil. Vem lá um mala sem alça. Vem lá um aproveitador. Joga meia dúzia. O cara é ator. Serve pra trabalhar na rede de esgoto. Serve pra trabalhar em Hollywood. Vem lá e traz aquele papinho. E cuidado. Quem vê cara não vê coração. Cuidado com a carência. Bispo, eu tô carente. Eu quero abraçar. Eu quero ser abraçada. Bispo, eu quero beijar e ser beijada. Bispo, eu tô subindo pelas paredes. Meu bispo, eu não tô aguentando. Eu preciso de me ajudar. Por favor. Ajuda-me, por favor. Nobipo, ajuda-me. Eu não estou aguentando. Andale. Pede o Espírito Santo. Fale o Espírito Santo. Você precisa ser amado. Você precisa abraçar. Ser abraçada. Beijar. Ser beijada. Você precisa falar. Ser ouvida. Tudo isso. Deus sabe. Você sabe. Mas você não pode mais errar. Igual uma outra moça. Falei dela aqui esses dias. Ela, bispo, já há um tempo atrás. Mandou os áudios do camarada dela pra mim, que ia estar namorando. O cara é um poço de estupidez. Eu não vou falar a princípio. Chuta que é macumba. Falei. Vamos deixar que eu preciso mostrar pra ela. Durou um mês, dois meses. Três meses depois. Ele foi falar lá que não quer. Humilhando. Aí que ela foi se dar conta. Então, Deus trabalha com sinais. Vai ter situações que Deus vai dar sinais. Agora, se você não quiser ouvir, então você quer sofrer. Quem não ouve a Deus sofre. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, aleluia. Então, eu vou orar pra Deus. Pra você fazer a escolha certa. Você que já tem alguém. Você valorizar essa pessoa. Cuide da sua esposa. Cuide do seu marido. É igual eu falei hoje. Evita briga. Evita brigar. Até falei hoje. Eu vou colocar no meu Instagram. Você já me segue no Instagram? Já? Já? Me segue lá no Instagram. Arroba. Bispo Viníciosoficial. Só tem esse. Arroba. Bispo Viníciosoficial. Segue lá. Porque eu sempre coloco mensagem lá. Edificante pra abençoar a sua vida sentimental. Tá bom? Vamos orar. Cuidado com a carência. Quem vê cara não vê coração. E eu falei hoje. Se eu não coloquei, eu vou colocar ele nas redes sociais. Discute com o tolo e será mais tolo que o tolo. Vale a pena? Não. Se teu marido vier te dar alfinetada, não cai nessa armadilha. Se a tua mulher vier te alfinetar, não cai. Se a tua namorada, não vale a pena não. Vale a pena não. Amém? Quando um não quer, dois não brigam. Vamos orar? Pega o seu copinho com água. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu oro pela vida sentimental. Arranca essa ansiedade. Arranca a carência. Fala, meu Deus, eu quero ser carente do Senhor. Porque o Senhor há de suprir as minhas necessidades amorosas, sentimentais. Sabe? Carnais. O Senhor há de suprir toda a necessidade. Supre toda a necessidade dessa ovelha. Arranca essa ansiedade. Arranca, sabe? Esse desespero por ter alguém. O problema dela não é ter alguém. É acertar o alvo. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha abençoar. Meu Deus, e não permita que essa pessoa olhe para a aparência, mas que ela puxe o histórico. Que ela não veja as curvas do músculo e ele não veja as curvas do corpo. Porque, meu Pai, isso não quer dizer nada. Talvez seja um pouco importante. Mas isso não é tudo, 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 tudo. Não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Não é, não é porque o que vale é o conteúdo, o que vale é o que está dentro do frasco. Não olha para o frasco, olha para o que está dentro, para a capa do frasco. Aleluia. Meu Deus, dá sabedoria a essa moça, esse rapaz. Eu determino como profeta do amor. Quem está orando aqui comigo está recebendo agora a visita do anjo. O anjo está visitando você para quebrar todas as amarras, toda a maldição. É quebrada da sua vida. Aleluia. Meu Deus, consagre essa água. Que essa água seja consagrada e ungida. Ore comigo, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos de todo o mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Beba o primeiro gole em nome do Pai. Beba o segundo gole em nome do Filho. Beba o terceiro gole em nome do Espírito Santo. Hum. Diga, eu estou abençoado. Amém. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo aqui um propósito. Eu quero agradecer aos colunas dizimistas dessa obra, desse ministério. Porque vocês são os colunas. Nós vamos começar aqui. Quem quiser, só você vai falar comigo. Está vendo aquilo ali atrás? Isso aqui é a arca. Se você diz assim, meu bispo, eu quero fazer um propósito. Eu quero minha família na arca. Eu quero minha vida sentimental na arca. Eu quero a minha vida na arca. Assim como Noé construiu a arca, você também vai construir a sua arca. Através da sua fidelidade a Deus. Amém. Eu estou enviando aqui uma folha. E se assim Deus tocar no seu coração, você fala, meu bispo, eu quero ser dizimista desse ministério. Eu quero ser coluna desse ministério. Aqui está a folha. Dizimista, dízimo da proteção na fé de Noé. Essa arca aqui é aquela mesma. Você vai imprimir essa folha que eu vou mandar para você em PDF. Vai escrever o seu nome da sua família. Vai tirar uma foto e vai mandar para mim. Eu vou imprimir aqui. Vou colocar dentro da arca. Tá bom? Segura. Se prepare. Porque o seu testemunho vai ser lindo. Se prepare. Porque o seu testemunho vai ser lindo. Diga, eu recebo. Diga, eu tomo posse. Amanhã nós estaremos aqui de volta na nossa rotina de oração. Eu, bispo Vinícius, serei profeta de Deus na sua vida. Um forte abraço. E até lá. Não esqueça de compartilhar. Eu fiz um propósito de você escrever três pessoas antes da meia-noite de hoje. E você que fizer, manda um WhatsApp para mim e fala assim, meu bispo, eu já escrevi que eu vou passar uma bênção para você. Tá bom? Pode me falar no WhatsApp. Escreve três pessoas e manda para mim. Que eu vou declarar uma bênção especial na sua vida. Ó. Então, bispo, te amo. Um forte abraço. E até lá.